E aí pessoal, tudo de boas? Goryanon aqui trazendo um vídeo para vocês sobre Atelos Bolteis, a arma que você consegue pelo sindicato Arbiter of Axis. Eu vou dar minha opinião e uma sugestão de como você pode buildar essa arma aí, mas se você não tiver um mod ou achar que tem uma build melhor, fica à vontade para trocar os mods que você quiser. Na verdade até deixei nos comentários uma build que você acha que é mais forte do que essa aí, capaz de ter várias. Então, seguindo com o vídeo, assim como toda arma de sindicato, essa aqui também tem um efeito especial. O efeito dessa arma é que quando você dá um ataque deslizante, eles soltam uma onda de dano de corte ao redor e atingindo os inimigos, dando dano e também aplicando o efeito de sangramento. Como essa arma é mais focada para status, eu resolvi buildar ela da seguinte maneira. Press story point para mais dano, fury para mais velocidade de ataque, hit para mais alcance. Porque também o rift afeta o alcance do efeito da telos boltace, então também isso vai estar dando dano de corte maior ainda. O epping wounds e drift contact para fazer aquele combo de escalamento de status. O epping wounds vai aumentar a chance de status conforme o multiplicador de dano da corpo a corpo. E o drift into contact, ele vai aumentar a duração desse multiplicador, para fazer com que ele não acabe tão rápido. Eu coloquei também um dano de gelo com o north wind e um mod de dual stat com o virulent surd. Eu escolhi colocar um mod de full stat e não dois de dual stat para ter mais um pouco de dano, fazendo assim o dano viral, que diminui pela metade a vida máxima do inimigo. E por fim, temos aí um mod especial que é o handless combination, que aumenta o multiplicador de dano toda vez que você proca corte nos inimigos. E como essa arma, o efeito dela é realmente procar corte, então você vai ver o multiplicador subindo bem rápido aí. No mais, uma arma muito boa para você matar vários inimigos de uma vez só. Um combo legal que você pode fazer, que é usando a Equinox, como vocês estão vendo aí no vídeo. Porque a quarta habilidade da Equinox, a main, ela vai acumulando o dano que você dá nos inimigos. E quando você desativa a habilidade, você solta todo esse dano que você acumulou nos inimigos dentro da área. E como a Telos Boltaste vai dando dano em área, você vai conseguindo acumular muito dano muito rápido. Então, acaba sendo um combinho bem legal. E no mais é isso aí pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.